Vamos falar de um caso específico que aconteceu, sabe aonde? No Gama, no setor sul no Gama. A 14ª Delegacia de Polícia recebeu aí denúncia de que havia um tráfico de drogas ali na região. Um homem de 30 anos estaria vendendo drogas na casa onde mora. Então a polícia conseguiu monitorar ali a região e viu um homem de 24 anos comprando droga desse outro de 30, que é o traficante. Não conseguiu seguir esse homem, fez a abordagem com ele, foi encontrada a droga sim. E ele disse que comprou de um outro homem no setor sul no Gama. Chegando até a residência dele, a polícia conseguiu localizar balança de precisão mais entorpecentes e R$ 92 em espécie. Sendo R$ 70 da venda e os outros R$ 20 estavam guardados ali dentro da casa. Os dois foram encaminhados para a 14ª Delegacia de Polícia.